Olá, o governo federal lançou em Brasília o Plano Safra 2020-2021. Para esse ano foram investidos mais de 230 bilhões de reais em crédito para apoiar a produção agropecuária. O governo disponibilizou 236 bilhões de reais para a safra de 2020-2021, 13 bilhões a mais do que a versão do plano anterior. Para os pequenos produtores da agricultura familiar serão 33 bilhões, para os médios outros 33 bilhões. Os demais produtores terão acesso a 170 bilhões de reais, dinheiro para custeio, investimento, seguro agrícola e comercialização. Os juros para os pequenos produtores também são diferenciados, vão de 2,75% a 5% ao ano. E a expectativa do governo é que o acesso ao financiamento bata o recorde do ano passado. O incentivo à produção sustentável tem destaque neste Plano Safra que hoje lançamos, que vem com mais recursos e melhores condições de financiamento e juros mais baixos. O presidente Jair Bolsonaro lembrou a importância da produção rural para a economia brasileira e disse que o setor não parou nem mesmo em meio à pandemia do novo coronavírus. Nessa pandemia o campo não parou. O pânico alguns não conseguiram levar para essa região. E essa região, mais do que garantiu a nossa segurança alimentar, também fez com que a alimentação não cessasse nas cidades. O diretor-geral do Serviço Florestal Brasileiro comemorou o fato do plano ter dado ainda mais atenção à questão ambiental. Nós estamos levantando o cadastro ambiental rural, ajustando o cadastro e incluindo, que é uma coisa inédita no plano de safra, financiamento de recuperação da área de reserva legal e de preservação permanente. E uma boa notícia agora para os agricultores familiares que estão sofrendo com a estiagem. O Ministério da Agricultura anunciou na semana passada uma nova resolução que autoriza a renegociação de financiamentos com recursos do Fundo de Terras e da Reforma Agrária. A ação contempla produtores que tiveram prejuízos em decorrência da seca. Você consegue conferir todas as informações necessárias dessa resolução no portal do Governo Federal. O endereço é esse que aparece agora aqui na sua tela, www.agricultura.gov.br. E até o momento, os valores da rouba do boi gordo registraram alta no mês de junho. E as exportações da carne bovina foram um fator importante para esse impulso. Acompanhe. Os valores da rouba bovina seguem firmes no mercado interno. De acordo com informações do CPEA, na parcial deste mês, o indicador do boi gordo CPEA B3, na capital paulista, registrou alta de 7%, fechando a R$ 218,95. A menor oferta de animais prontos para o abate e a demanda internacional são os fatores que estão mantendo os preços acima dos R$ 200. Segundo a Secretaria de Comércio Exterior, as exportações de junho já somam pouco mais de 107 mil toneladas. Segundo pesquisadores, se o atual ritmo de embarques diário continuar até o encerramento do mês, as vendas externas podem totalizar 160 mil toneladas. E falando em carne bovina, a China aumentou o rigor sanitário nas importações. A medida afeta diretamente o Brasil. As autoridades chinesas pediram que frigoríficos brasileiros passem a emitir uma declaração afirmando que as carnes exportadas estão livres do coronavírus. O pedido foi acatado por grandes frigoríficos do país que garantem a qualidade dos produtos e dizem seguir todas as normas sanitárias e recomendações da OMS. Algumas empresas ainda ressaltam que não há comprovações de que o vírus seja transmitido de fato por meio de alimentos. Os chineses aumentaram as inspeções após um novo surto de doença em um mercado de Pequim. Algumas frutas e verduras estão mais caras para o consumidor, mas tem uma boa dica para driblar os altos preços, aproveitar os produtos da estação e negociar diretamente com os produtores nas feiras livres. Jucimar alerta logo. O preço do alho subiu. Eu vendo o saquinho. Quatro cabeças por R$ 10,00. O pessoal acha que está caro. Aí bota duas cabeças por R$ 5,00. O pessoal diz que está caro. Mas vai no mercado para ver o preço do mercado. O produto que é importado ficou mais caro com a alta do dólar. Mas este tempero não é o único vilão da economia. Roberta sabe de cor os produtos que aumentaram de valor durante a pandemia. Tomate, batata. Está tudo bem carinho, né? As frutas também estão bem caras. Uma dica para driblar a alta nos preços é escolher frutas, legumes e hortaliças da estação. Segundo especialistas, isso pode gerar uma economia de até 15% para o consumidor. Em feiras livres, ainda é possível pechinchar e ajudar os pequenos produtores. A vez em meio dia, uma hora, ele vem, remata a mercadoria mais barata e leva para casa. Nas hortaliças, invista na acelga, alface, chicória, couve, espinafre e repolho. Quando o assunto é fruta, prefira banana, mamão, morango e tangerina. E quando você vai à feira, você consegue diferenciar todos os tipos de abóbora ou fica em dúvida, hein? Olha, tem diversas variedades e todas são ricas em nutrientes. A repórter Flávia Jordão conversou com uma nutricionista e traz agora todos os detalhes para a gente. Nós vamos falar dos benefícios da abóbora. Ela tem baixa caloria e dá aquela sensação de saciedade. Então eu convidei a Carol, que é nutricionista, que vai explicar para a gente a variedade que existe. Tudo bem? Tudo bem, Flávia? Bom, abóbora, né? Sou fã de carteirinha, adoro. Todos os tipos e ela realmente é muito versátil. Por exemplo, essa aqui é a abóbora moranga. E tem a mini moranga também, que fica uma opção bem legal para fazer preparações individuais, prato individual. Então dá para fazer com carne, rechear com carne também. Fontes nutricionais das abóboras, de um modo geral, tá? Flávia, elas fornecem muita vitamina C, vitamina A. Ela tem uma fonte de beta-caroteno, que ajuda muito a combater radicais livres. Então para nós, mulheres e homens, de modo geral, assim, prevenir envelhecimento precoce. Ela tem muita fibra. Por quê? Porque a gente pode consumir a casca dela. Por exemplo, abobrinha. Não precisa descascar, a gente pode consumir a casca. Claro, sempre higienizar bem. A abóbora cabotear também, a gente pode consumir com casca ou sem casca. Daí é muito do paladar, né? Da pessoa. Essa aqui é a abóbora seca, que é aquela bem comprida, né? Bem pescoçuda, que a gente fala. Ótima alternativa também para usar em purês. Dá para misturar com outras raízes, às vezes com uma mandioquinha, com uma batata doce. Então você consegue deixar essa abóbora dar uma cor, às vezes, para a preparação, né? E essa aqui, que é uma bem popular também, que é a abóbora paulista. E da mesma forma, a gente pode consumir com casca ou, se preferir, descascar e consumir ela, né? Só a polpa dela. A que tem maior dificuldade de descascar é essa aqui. A casca dela é bem dura. Então até tem uma técnica que a gente pode preparar ela no micro-ondas. Olha! Lavar ela todinha. Coloca no micro-ondas inteira. Por mais ou menos 10 minutos, ela está prontinha para ser consumida. Ah, adorei essa dica. Porque hoje em dia todo mundo quer praticidade, né Carol? Exatamente. A gente precisa buscar essas alternativas, né? E na hora do preparo, assim, abóbora combina mais com o quê? Neutra. Ela é neutra. Inclusive, ela pode ser usada em preparações doces e salgadas. Se você usar em preparação salgada, você pode usar em sopas, em cremes, combina com carne, combina com camarão, como a gente falou, combina com carne suína, né? Então fazer um prato no forno com lascas dessa abóbora aqui com uma costelinha de porco, por exemplo, fica super bem. Ela é bem versátil. Sopa, sopa de legumes com frango. Qualquer tipo de abóbora vai combinar com a tua preparação. Hum, que delícia, né? Conta pra gente qual é o preparo de abóbora que você mais faz aí na sua casa. Abóbora é tudo de bom, né? E como eu falava, eu disse, você consegue falar com a gente pela nossa página no Facebook. Se quiser, pode compartilhar dúvidas, receitas. O endereço é esse que aparece agora aqui na sua tela. Você também pode nos acompanhar, consegue nos assistir ao vivo pelo YouTube. É só aproximar a câmera do seu celular, desse QR Code que está aparecendo agora aqui na sua tela, que ele vai te redirecionar para o nosso canal. Ou então procure pela gente no próprio canal da Record News no YouTube. Não se esqueça também de se inscrever na página para conferir o conteúdo que é exclusivo. Os agricultores de Santa Catarina terão apoio financeiro da Secretaria do Estado para investir na produção de trigo, triticale e cevada. O objetivo é estimular ainda mais o plantio de grãos de inverno no Estado. A intenção é ampliar em 120 mil hectares a área plantada com grãos de inverno no Estado e aumentar a oferta de matéria-prima para a ração animal. O projeto de incentivo ao plantio de cereais de inverno, destinados à produção de grãos, fará parte do programa Terra Boa e vai garantir o apoio no pagamento do seguro rural. Um dos maiores entraves para a produção de cereais de inverno são os custos de produção. Para incentivar os produtores, a Secretaria da Agricultura vai apoiar o pagamento do seguro rural. Os produtores vão receber 200 reais por hectare efetivamente plantado de cereais de inverno, seguindo as normas do programa. A intenção da Secretaria da Agricultura é trazer mais competitividade para as agroindústrias instaladas no Estado e mais renda aos produtores rurais. Grande produtor de carnes e leite, Santa Catarina é hoje o maior importador de milho do Brasil. Todos os anos, cerca de 4 milhões de toneladas do grão são importados de outros estados e países para abastecer a cadeia produtiva catarinense. Com o programa de incentivo ao plantio de grãos de inverno, a Secretaria da Agricultura e a iniciativa privada querem estimular os agricultores a plantar trigo, triticale e cevada, que podem complementar a ração animal e trazer mais renda para os produtores rurais, sem interferir na safra de verão. Recordo News Rural vai ficando por aqui, até a próxima!